Olá, garimpeiras! Tudo bem com vocês, gente? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal Giza Costa da Dica e no vídeo de hoje serão 25 garimpos, tá? Trazendo 25 peças pra vocês aí, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho também e vem fazer parte da família Giza Costa da Dica. Estamos quase chegando a 25 mil seguidores, a 35 mil seguidores. Eu conto muito com a inscrição de vocês, gente, pra que a gente atinja logo, né? E é isso, gente, bora garimpar, então. Vou deixar o telefone de contato, a data do vídeo é dia 4 do 12, tá? Tem vídeo que eu postei mais cedo, gente, se você perdeu aí, dá uma olhadinha depois, tem outro vídeo no mesmo dia, tá? E mais cedo com valores de 12 reais, tá? E é isso, gente, bora lá. Peça número 1, tem essa saia, ó, tem uma sainha, peça número 1, tá? Bem bonita essa saia, ó. Uma sainha bem colorida, ela vai vestir 42, tá, gente? Ela vai vestir 40, 42, ela tem essa estampa, ó, tá? Tem essa estampinha aqui, ó. E essa saia, ela tá 18 reais, tá? Peça número 1, tá? Pede pelo número da peça, tá, gente? Manda plinth, se você sabe mandar plinth, manda plinth junto com o número da peça, tá? Tudo que você puder fazer pra identificar a peça, fica melhor pra mim, tá? Peça número 2, tem esse vestido, eu adorei esse vestido, gente, só que ele não fecha em mim, tá? Ele vai servir melhor um 44 mesmo, tá? Tá 46 na etiqueta, só que ele vai vestir melhor um 42, 44, tá? 42 ele vai ficar larguinho, tu pode usar cinto, ó, tem um negocinho pra usar cinto, tá? Esse vestido aqui é bem casual, assim, pra aquele dia a dia, e ele tá 20 reais, tá? Um vestidinho, vai vestir 44, ó, bem bonito esse vestido, adorei ele. Peça número 3, tem essa blusa, tá? Ela tem manguinha flare, ó, uma blusa bem bonitinha, com essa estampa, tá? Deixa eu arrumar minha luz aqui, gente, eu gosto de uma boa iluminação, acho que agora ficou top, né, ó? Linda, linda, linda essa blusinha, ela vai vestir 42, vai vestir 90 de busto, tá? E ela tá 18 reais, essa peça, tá bom? Peça número 3, 18 reais, vai vestir um 42, olha, 40, 42, né? Vai servir um M aí, linda essa peça. Peça número 4, a gente tem essa camisa masculina da Teva, tá? Ela vai vestir 46, 44, 46, ó, essa camisa, ela é quadriculada, assim, ó, ela tem um tecido grossinho e parece um jeans, sabe? Ó, parece um jeans, vai vestir 44, 46, acho que ela veste melhor um 46, né, masculino, e ela tá 18 reais, tá, gente? Ela é assim, ó, no xadrezinho, ó, tá? Eu tô pegando várias peças xadrez, gente, pra guardar pra festa junina, né, pra fazer uma arara só de roupa xadrez, tá? Peça número 5, tem uma pantalona, uma calça, né, uma calça, ela é assim, ó, essa aqui, ela vai vestir 38, 40, tá, gente? Aqui na etiqueta tá tamanho, deixa eu ver, aqui não diz, deixa eu ver aqui, mas ela vai vestir um 38, 40, tá? Ela é da marca Mono, ó, Mo, Mamo, 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 tá? É uma marca até boa, já vi essa marca, tá? Essa aqui, gente, ela vai vestir um 38, ó, é uma pantalona, bem bonita, é um tecido, não sei falar o nome, ó, ela tem o cos bem alto, tá? O cos dela é assim, bem linda essa pantalona, ó, tá? E essa aqui, ela tá só 18 reais, tá bom? Bem bonita essa pantalona, gente. Ela tá tamanho P na etiqueta, então ela vai vestir um 38, né? Peça número 6, tem uma saia, uma saia de malha preta, ó, vai vestir até um 42, essa aqui, uma saia, ó, de malha pretinha, ó, vai vestir até um 42, ela tá 15 reais, tá, gente? Ó, tu pode usar cinto também nela, pra mim ela vai em cima do tornozelo, ó, tá? Vai vestir um 42, peça número 7, tem uma saída de praia, tá? Uma saídinha de praia, ela vai vestir 38, tá, gente? Ela vai vestir um tamanho 38, ó, essa saída de praia, ela é assim, tá? Bem bonitinha, ela é um off-white, ela não é branca nem amarela, tá, gente? Ela é um off-white, ó, ela tá 18 reais, essa saída de praia, tá? Ó, bem bonitinha, vai servir um 38. Peça número... Peça número 8, tem esse bode, achei ele bem bonitinho, ó, ele tem esse detalhe aqui na gola, né? Peça número 8, ele tem esse detalhe, vai ficar abertinho aqui no colo, né? Ó, tem a manguinha, ele tem um pouco de suplex, gente, só que ele vai vestir até um 40, tá? Ele vai vestir 80 de busto, ele é canelado, tá? Tá bem conservadinho e ele tá 15 reais, tá, gente? Peça número 8, ó, um bodezinho aí, bem bonito. Olha a peça número 9, eu sempre tive na dúvida se eu trazia esse casaco, gente, só que hoje eu olhei pra ele e eu achei ele a cara do ano novo, eu achei uma cor bonita, ele é um casaquinho mais social, ele é da Soprano, também que é uma marca boa, que é esse blazer aqui, ó, prata, tá? Eu até tenho uma bolsa que combina com ele, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha, tem essa bolsa aqui, ó, combina super com o casaco, olha, já faz um look aí de ano novo, gente, tá? Ó, ele é da Soprano, o forrinho dele só tá um pouquinho amarelo, tá, gente, ó? Ele é cor prata, né, por dentro, assim, tá um pouquinho amarelo, tá? Ó, um blazerzinho da marca Soprano, ele vai vestir 90 de busto, ele vai até um 42, tá? E aqui ele tem essa cordinha pra te fazer a amarração, tá, gente? Aí tu faz uma amarração aqui. Esse blazer, ele tá 23 reais, tá? Ele é da marca Soprano, ó, ele é prata, tá? Ele é da cor prata. Já faz um look aí, ó, já coloca ele por cima. Peça número 10 tem essa blusa de voal, ela é bem fresquinha, ó, tá 15 reais, tá, gente? Ela vai vestir 44, essa aqui. Se bobear, cabe até um 46, eu acho que ela cabe até um 46, e ela tá 15 reais, é a peça número 10, tá? Ó, bem bonita, bem levinha, assim, pra usar agora no verão, né? Peça número 11. Ai, eu amei essa saia, gente, eu achei muito bonitinha essa saia, só que ela vai servir uma cinturinha, gente, 36, 38, tá? Ela é da marca Gatos, é Gatos e Sato, Gatos, Gatos e Gatos. Essa marca é bem boa, gente, tá tamanho 36 na etiqueta, como eu falei, ela vai servir um 36, 38, tá? Essa aqui é uma marca muito boa, olha essa saia que linda, ela é frisadinha, assim, na frente, ó, tá? Linda, linda, linda essa saia. Eu fico toda encocada por causa da luz, gente, é que eu tô carregando meu celular aqui, ó, tá? Ela é toda frisadinha, ó, tá vendo? Muito bonitinha essa saia, tem um ótimo caimento, um tecido bom. Eu acho que essa marca é bem boa também, Gatos e Gatos, tá? Ela é bem boa, essa marca. Essa sainha aqui tá 20 reais, tá? Ela é social, tá, gente? Linda, 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 gente, deve ficar maravilhosa no corpo, ó, tá? Ela tem um zíper aqui atrás também que abre, e essa aqui vai vestir 36, 38, ó. Gatos e Gatos é a marca dela, tá? Maravilhosa, gente. Peça número 11. Peça número 12, gente, uma blusa bem diferente, só que ela é da Morena Rosa, né? E quem sabe, quem conhece marca sabe que a Morena Rosa é uma marca boa de roupa, e ela já é bem diferentona, tá? Ó, começar por essa cor, né, gente? Bem assim cheguei, né? Então é pra quem gosta de uma coisa diferente, tá? E eu peguei justamente por ela ser diferente, ela ser dessa marca, que eu sei que é boa. Ela tem um detalhe, gente, vazado, ó, tá vendo? As costas dela é vazada na frente, ó, tá? E ela é da marca Morena Rosa. Bem bonita essa blusa, ó, tá? Marca boa também de roupa, né? São flores aqui, na verdade, né, gente, ó? Vê se vocês identificam aí, ó. São folhas, né? Ó, como se fosse uma folha, é blusa. Ela vai vestir 90 de busto, ela vai vestir um 40, 42. E essa blusa da Morena Rosa, ela tá 20 reais, tá, gente? Diferente e de marca boa, né? A próxima peça, gente, é uma peça da Zara, peça 13. Eu queria juntar tudo que vem da Zara pra mim, gente, pra fazer só uma rara da Zara. Meu sonho, eu vou realizar ainda, gente. Só que toda vez que eu pego, eu fico louca pra vender logo, sabe? Peça número 13 tem essa blusa da Zara. Eu achei linda essa peça, olha, super sofisticada, né? Uma peça bem versátil, assim, preto, lindíssima. Não, olha esse detalhe aqui na frente, gente. Olha esse detalhe que ela tem, sabe? Eu achei muito bonito, né? Lindíssimo, lindíssimo. Umas pedrinhas, ó, tá vendo? Linda, linda, linda. Essa aqui vai vestir 90 de busto, ela vai até um 42 somente, ó. Aqui ela tem um degradê, sabe? Aqui na frente, ó, tá vendo? Linda, linda, linda. Ela não é transparente, tá, gente? Porque ela tem um leve forrinho, assim, é bem grossinho na frente. Essa blusa aqui, gente, ela tá 28 reais da Zara, tá? Lindíssima, tá? Peça número 13. Peça 14 eu achei super bacana também, ó. Dá pra usar como saída de praia, dá pra diversificar aí, gente. É esse cardigan, ó. Ele é assim, com esse rendado, tá? Ele serviu no meu corpo, eu visto 44, 46. Apesar de tá tamanho P, mas eu achei ele bem grande, ó. Como vocês podem ver, ele é um cardigan, tá, gente? Lindo, 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 lindo. Esse cardigan tá 28 reais, tá? Maravilhoso, tá? Tu pode fazer uma jogada aí pra usar com maiô na praia, ou usar com shortinho, com uma blusa por cima. Ele é bem bonito, tá? Esse aqui é peça 14. Peça 15, gente, tem essa blusa que eu achei linda. É a cara do ano novo também. Ela é da marca Miss Trip, tá? Miss Trip, ó. Essa blusa, eu achei ela a cara do ano novo. Né? Esse tom de cinza, assim, tá muito bonito. E fora que ela tem esse detalhe aqui também, ó. Que deixa ela mais com cara de ano novo ainda, ó. Tá vendo? Lindíssima. Atrás ela é vazada. Ela é bem fresquinha pra usar agora no verão. Vai vestir um tamanho 40, 38, 40, tá? Não veste mais que isso, gente. Tá? Ela vai vestir só tamanho pequeno. Ela tá 18 reais, tá? Linda, linda, linda essa peça, gente. Vocês conseguiram ver o detalhe aqui na frente, ó? Tá vendo? Olha esse detalhe. Dá todo um diferencial na peça, esse detalhe aqui, ó. Tá? Bem bonita. Próxima peça, gente, é um vestidinho que eu achei lindo esse vestido. Tá? A peça 16, ele é bem levinho. Talvez tenha que usar com uma peça por baixo, tá? Fazer uma sobreposição. É esse vestidinho. Eu achei ele coisa mais fofa, assim. Esse detalhe aqui na frente, ó. Eu achei bem bonito. Ele tem aqui na barra também, ó. Tá vendo? Muito, muito bonito. Deixa eu ver aqui na etiqueta, gente, uma coisa. Só pra tirar do... Ah, ele é o de algodão, tá? Eu achei que ele era de seda, gente. Ele é 100% algodão. Ele é tamanho 38. Realmente, gente, ele vai vestir aí um 38, tá? 80 de busto, né? Lindinho esse vestido. E ele tá 18 reais, tá, gente? Lindo, 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 lindo esse vestidinho, tá? Bem fresquinho, né? Lindo. Peça número 17. Lindíssima essa blusa, gente. Eu fiquei apaixonada nessa blusa, olha. Que coisa mais linda essa peça. Eu amei ela, ó. Peça número 17. Ela é flair na manga, olha. Maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Gente, eu sou suspeita, né, gente? Eu achei coisa mais linda. Olha essa barra dela, os detalhes, sabe? Me chamaram super atenção, assim. A renda dela é uma renda boa, tu vê que é uma coisa de qualidade, né? Aqui tem um bojo também, tá? Tem bojo. Ela vai vestir, gente, um 38, 40, tá? Do P ao 40 só, ela vai servir 42. Ela estica um pouquinho, ó, deixa eu ver. Mãe. Só um pouquinho, Isabel. Tá bem agora, tá? Tá. Ela não estica muito, tá, gente? Então, ela vai aí do 38 ao 40 somente, tá? Lindíssima. E essa blusa, ela tá 23 reais, tá, gente? Linda, 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 linda. Peça número 18. Eu achei maravilhosa essa peça, gente. Sério, eu achei uma peça muito bonita. Muito chique, diferente. Vocês vão ver agora. Por que que eu tô falando isso, gente, tá? Vocês vão ver que, apesar de eu usar camiseta, eu tenho um pouco de bom gosto, tá? Porque eu achei essa blusa chiquérrima, gente. Olha essa peça que eu garimpei. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque como ela é pretinha, mas olha isso aqui, gente. Ela é simplesmente uma peça maravilhosa, tá? Olha esse detalhe da gola. Ela tem um fecho, tá? Que tu pode usar ela mais aberta, né? Pra aparecer esse detalhe aqui. Em paetê, eu acho que é isso, ó. Tá vendo? Aqui também ela tem esse detalhe aqui nas laterais, ó. No ombro. Atrás ela tem esse frisado que eu achei coisa mais linda, olha. Lindo, 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 gente. Uma blusa chiquérrima, olha. Ela é mais alongada atrás, tá? Eu já imagino ela. Até com uma calça jeans deve ficar bonita. Tu pode trazer esse fecho pra cima, ó. Tá? O único ruim dessa blusa é que a parte bonita fica pra lá de dentro, né? Que daí ela vai ficar assim, tá? Ela vai fechar assim. Então, vai esconder o paetê, né? Olha que linda. Mas com certeza a pessoa vai usar assim, né, gente? Em cima do colo, assim, ó. Vai ficar linda, tá? Essa blusa aqui, gente... Deixa eu ver se ela não tá ao contrário. Mas não, não tá não, gente. É assim mesmo, tá? A gola dela é assim mesmo, tá? Essa blusa aqui tá vinte e oito reais, gente. Lindíssimo. E ela vai servir aí um trinta e oito quarenta somente, tá? Ela é da Pacific Blue. Blue, acho que é assim que fala. Gente, maravilhosa essa peça. Vocês não têm noção o quão de qualidade assim ela é, sabe? Peça dezenove. Tem uma pantalona aqui. Vai servir aí um quarenta e seis, ó. Tá? Ah, e agora que eu vi que ela tem um fiozinho puxado aqui, gente. Ai, que pena. Eu achei tão bonito, ó. Tá vendo? Ela tem um fio puxado. Eu vou mostrar mesmo assim, gente, tá? Né? Sei lá. Ó. Ai, eu achei ela tão bonita, gente. E ela era plus size, grande, olha. Só que ela tem um fiozinho puxado, tá? Então, vou deixar ela aqui. Vai que alguém... Né? Ai, eu quero pra ficar em casa vendo o baratinho, tá, gente? Próxima peça, gente, é bem diferente. Eu gostei de garimpar. É esse hobby, peça vinte. Olha isso aqui, gente. Isso aqui não é só a parte de cima, não, tá? Ele vem com a parte de baixo também. Ainda vem com uma meia arrastão. Ó, ele tem esse rendado, tá? Lindo, 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 lindo. Ó, tá vendo? Aqui em cima. Ela tem aqui... Ela tem três botõezinhos que fecham aqui. Vai vestir até um quarenta e dois, tá, gente? Não veste plus size, não veste maior. Veste só um M mesmo, tá? A meia tá aqui. Ó. Tem essa meia que vai até a coxa, né? Aí eu amarrei as dois pares junto, tá? Vai junto. São três peças, na verdade, né? Vou mostrar pra vocês agora a peça de baixo. Enquanto eu abro aqui, tu deixa um like, tu deixa um comentário aí, por favor, né? E ajuda a bater trinta e cinco mil seguidores. Olha a parte de baixo, gente. Agora eu vou tirar a parte de cima, né? Olha que chique isso aqui, gente. Ó, vou dormir com o maridão, com o namorado. Olha, com quem vocês quiserem, gente. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui deixa a mulher bem arrumada, né, gente? Olha. Depois de um banho, um creminho, isso aqui, ó. Hum, muito bom. Olha aqui, ó, a mesma renda. Tudo certinho, tá? Então, ela vai vestir aí um quarenta e dois. É grande, né, gente? Mas eu achei ela não muito estreita pra quarenta e quatro. Então, ela vai vestir melhor um quarenta e dois. Lendíssimo, tá? Então, lembrando, ó. Ai, tá com aquela amiga aí que vai ganhar bebê, tá amamentando, vai fazer uma cirurgia, compra e dá pra ela de presente também. Pare de achar que isso aqui é só pra dormir, gente. Isso aqui também é pro dia a dia de muitas pessoas, né? Tem muita mãe que usa aí, tá amamentando, recém-nascido, vai ganhar bebê, já dá pra ela, tá aqui, ó, pra te levar pro hospital, olha. Vermelho ainda, traz sorte, né? Vermelho é o amor, olha. Lindo, lindo, lindo. Gente, as três peças, tá? Somente trinta reais, as três peças. Tá semi-novo, tá? Pode embalar, dá de presente pra tua amiga aí, pra tua filha, que ela vai amar, tá? Peça número 21 tem essa regatinha que eu acho assim, ó, todo mundo tem que ter no avopeiro uma regata disso aqui, tá? Quem não concorda, gente, não concorda. Não tá apagada a etiqueta. Gente, isso aqui salva, tá? Às vezes tu pega aquelas blusas assim, que tá meio transparente, né? Então, tu coloca por baixo ela, já faz uma sobreposição. Essa aqui, ela não estica muito, ó, tá vendo? Mas ela vai do trinta e oito ao quarenta de boas, tá? E essa peça aqui, ela tá doze reais, tá, gente? Doze reais, ela é um off-white, uma amarelinha, ó, como vocês podem ver, tá? Vale super a pena, gente, que isso aqui faz muita falta, né? Peça 22, gente, tem uma leg da Adidas, tá? Da marca Adidas, ó. É uma legzinha de suplex da Adidas. O cos dela é mediano, tá? É assim o cos dela, tá? Ela tem um suplex muito bom, porque ela é Adidas, né, gente? Ó, ótima qualidade, tá? Ela tá vinte e três reais, essa Adidas, tá, ó? Bem bonitinha, pretinha, tá? Essa aqui é a peça número 22, tá bom? Peça 23, gente, é um boné da Adidas original, tá? Original, ó. Tudo certinho, ó, original. Eu já fui no Outlet, então eu sei, gente, que essa etiqueta aqui, ela é original da Adidas, tá? E ele é um bonézinho vermelhinho assim, ó, tá? Um bonézinho da Adidas original. E esse aqui, ele tá vinte reais, tá, gente? Não sei o tamanho dele ao certo. Deixa eu ver. Tamanho único, tá? Mas ele vai servir uma cabeça pequena, esse bonézinho original da Adidas, tá bom? Dezoito reais eu tô vendendo, gente. Próxima peça, gente, eu só peguei porque ela é da Elos, tá? Eu não costumo garimpar calças assim. Se você quiser que eu garimpe, gente, eu garimpo. Quer calça social masculina, gente, eu consigo pra vocês, tá? Camisa social também, que é lote de camisa social. Só que eu não mando foto, gente. Lote eu não mando foto, tá? Ou você garimpa peça por peça nos vídeos, ou tem que ser um lote fechado. Porque não dá, né, gente? Se eu for mandar a foto de todas as peças aí, não dá, né? Essa aqui é da Elos, por isso que eu peguei ela, tá? Ela é da Elos Executive, tá? Então, por isso que eu peguei essa calça. Ela é um verde militar, bem fechado, tá? Essa calça aqui. Ela vai servir 44, tá? Vai servir um tamanho 44. E ela é masculina, né? Uma Elos masculina em tamanho 44. E essa calça da Elos, ela tá só 20 reais, tá, gente? Ó, bem novinha, tá? Bem novinha essa calça. E a última peça, gente, que eu quis colocar junto nesse vídeo. São peças que eu garimpei hoje. É essa camisa aqui de time, tá? Essa camisa de time. Eu tenho minhas amigas aí que gostam, ó. Peça 25. Uma camisa de time, tá? Essa camisa de time aqui, ela tá só 15 reais, tá bom, gente? Eu não sei. Ela é da... Ih, que time que é esse aqui, gente? Vila Velha, tá? Vila Velha. Não sei que time que é, tá? Ela é assim, tá? Aí ela tem esse detalhe aqui. Ela vai servir um tamanho M adulto, tá, gente? Tá tamanho G na etiqueta. Acho que vai servir um 42 adulto assim, tá? Ó. Última peça do vídeo, tá? Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com aquela tua amiga que gosta de brechó. Eu fiquei tão feliz, gente, que a minha cliente Edira aí levou roupa masculina, sapato masculino. E disse que o marido e o filho adoraram. E é isso mesmo, gente. Incentivar o uso, tá? Aqui em casa a gente consome brechó. É loja e brechó, tá, gente? Porque nem tudo a gente consegue no brechó. E eu não vou ficar esperando até conseguir no brechó uma roupa pra mim e pros meus filhos, né? Então, às vezes a gente tem que apelar mesmo pra loja e tem que pagar o absurdo que eles cobram. Infelizmente, né, gente? Nem sempre eu dou sorte de conseguir o que eu quero. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, tá? Que eu tô de volta aqui. Vocês vão ter que me aturar, tá? Por muito tempo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Abertura